Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para esta live na página da nossa igreja Adsa Brasil Tapiratiba e nesta noite nós vamos estar ministrando mais uma palavra da parte do nosso Deus, amém, que vai ser bênção para mim, para você, para todos nós. A palavra de Deus para a gente nesta noite está em 2 Reis capítulo 6 a partir do versículo 8, ok? 2 Reis capítulo 6 a partir do versículo 8, o título do texto que nós iremos ler diz assim Eliseu revela os conselhos do rei da Síria, Eliseu revela os conselhos do rei da Síria, amém pessoal? Mas antes de eu começar a leitura quero pedir a todos vocês que nos ajudem a divulgar esta live, amém? Faça isso, eu te peço com muito carinho, com muito amor que você compartilhe esta live, que você marque aí alguém que você acha que pode marcar, um amigo, um familiar, um parente ou mande por mensagem privada, ok? Com certeza vai ser bênção, hoje sexta-feira é também o dia da nossa campanha de oração e logo após a mensagem nós vamos também orar em favor da campanha de oração dos irmãos e se os irmãos e as irmãs também têm pedidos de oração para fazer, vai colocando aí nos comentários desta live, amém? Coloque aí, não se importe com quantos pedidos for, nós vamos orar por todos, ok? Se quiser pedir oração por você, pelo seu trabalho, pela sua saúde, por seu patrão, por seu amigo, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, seja por quem for, ok? Pode escrever aí o seu pedido de oração e nós vamos orar, vamos unir a nossa fé e vamos clamar o Senhor nosso Deus quero já mandar aqui a paz do Senhor para minha irmã Rosa, minha irmã Maria Pio, minha irmã Janaína Brito que são sempre grandes companheiras na obra do Senhor, eu louvo a Deus pela vida de vocês, minhas irmãs e quero contar com vocês no decorrer desta live, amém? fiquem aí marcando os amigos, amém? a família, para que todos possam ser abençoados também com a palavra de Deus nesta noite é uma palavra poderosa, a palavra que o Senhor tem reservado para todos nós nesta noite paz do Senhor também para o José Estevam, nosso diácono Deus te abençoe, querido então eu vou estar lendo a palavra de Deus, amém? e os irmãos acompanham aí por favor segundo reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos dizendo em tal e tal lugar estará o meu acampamento mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? e disse um dos servos não, ó rei meu Senhor mas o profeta Eliseu, que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir e ele disse vai e vê onde ele está para quem vi e mande trazê-lo e fizeram-lhe saber dizendo eis que está em Dotã então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército os quais chegaram de noite e cercaram a cidade e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro então o servo lhe disse então o seu servo o servo do homem de Deus lhe disse ai meu Senhor que faremos? e ele disse o homem de Deus disse não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles não temas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles somente até aqui por enquanto pessoal bom gente a leitura que a gente acaba de fazer fala do profeta Eliseu quem foi o profeta Eliseu? foi o sucessor do profeta Elias a paz do Senhor Imã Marta a paz do Senhor Rayane a paz do Senhor Magda vamos ficar juntos amém nesta hora aleluia vamos estar se alimentando juntinhos da palavra de Deus o profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias Elias foi aquele profeta que quando orava para não chover não chovia e quando orava para chover chovia ele também quando orava para descer fogo do céu descia foi um homem poderoso muito usado por Deus no seu ministério e ele foi sucedido pelo profeta Eliseu Eliseu uma passagem marcante na história de Eliseu foi quando Elias estava para ser arrebatado e Elias chegou para Eliseu e disse assim pede o que tu queres e Eliseu pediu que era o porção dobrada do teu espírito e ele teve a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias e por isso a gente vê que o ministério de Eliseu foi um ministério de muito mais milagres também do que o profeta do profeta Elias e Deus usou muito o profeta Eliseu também em dons como a gente vai ver aqui nesse texto que nós acabamos de ler o rei da Síria estava sempre querendo fazer guerra contra Israel Israel vocês sabem é o povo de Deus no antigo testamento desde de quando Deus chamou Abraão e fez promessa para Abraão e para a descendência dele e a descendência de Abraão é o povo de Israel e por causa disso o diabo sempre quis destruir esse povo porque seria através desse povo que Deus iria trazer o Messias ao mundo por essa razão o diabo sempre fez de tudo para destruir Israel e aqui em 2 Reis capítulo 6 a gente encontra mais de uma mais de uma dessas tentativas malignas para Israel ser destruído através do rei da Síria que sempre planejava um ataque contra Israel só que lá em Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu e ele tinha revelação de Deus todos os planos todas as estratégias do rei da Síria para Israel eram frustrados por quê? porque Eliseu era revelado por Deus e ele contava para o rei de Israel e o rei de Israel tomava as precauções as precauções necessárias e assim os ataques as estratégias do exército do rei da Síria eram frustradas tudo isso porque havia um homem de Deus que tinha comunhão com Deus que tinha revelação de Deus Pai do Senhor Irmã Nilce Pai do Senhor Irmã Mariana vamos permanecer juntos nessa comunhão da palavra amém? o dom de revelação gente o que é o dom de revelação? o dom de revelação ele pode se manifestar de três maneiras segundo o Novo Testamento através do discernimento de espíritos através da palavra do conhecimento e também através da palavra da sabedoria o que é discernimento dos espíritos? é quando você tem uma capacidade dada pelo Espírito Santo para discernir qual é o espírito que está usando alguma pessoa ou alguma manifestação espiritual através desse dom que é um dom de revelação você sabe se a manifestação espiritual que está ocorrendo diante de ti se ela vem de Deus se ela vem do diabo ou se ela vem do espírito humano então esse dom é para você não ser enganado com as manifestações espirituais e o que é o dom da palavra da sabedoria? é o dom tipo aquele de José lá do Egito em que Deus te revela um mistério e ainda te dá uma palavra sábia para você aconselhar então lembram que Faraó teve aqueles sonhos proféticos de sete vacas magras sete vacas gordas sete espigas magras e sete espigas gordas o que que representava esses sonhos de Faraó? sete anos de fartura e sete anos de escassez de fome e quando José interpretou este sonho ele não somente deu a interpretação profética mas ele deu também uma palavra sábia para o Faraó saber armazenar no tempo da fartura para que quando chegasse o tempo da fome não faltasse alimento para o povo para ele então esse é o dom da palavra da sabedoria é uma revelação profética acompanhada com um conselho para quem está sendo dado a revelação profética e o dom da palavra do conhecimento como é que ele se manifesta? é quando Deus dá a conhecer ao seu vaso um fato ou um fenômeno que ele não viu nem ouviu de ninguém e jamais poderia saber humanamente falando então uma manifestação desse dom lá no novo testamento na época de Pedro quando Ananias e Safiras vendeu uma propriedade e reteve parte da propriedade e chegou na igreja dizendo que aquele valor era o valor total da propriedade e eles estavam ali dando como oferta Pedro não viu eles fazendo isso mas quando eles contaram essa mentira o Espírito Santo revelou para Pedro a mentira e Pedro disse Ananias porque você deixou Satanás encher o seu coração você não está mentindo para homem você está mentindo para Deus e depois que Pedro revelou essa mentira de Ananias ele caiu morto no chão então a palavra do conhecimento esse dom que é um dom de revelação é quando Deus traz ao conhecimento algo que você não viu nem ouviu nada e Deus te dar a conhecer lembram de quando o rei Davi pecou adulterou e assassinou o marido de Batseba o profeta Natan não estava lá no quarto para ver o adultero mas Deus revelou para ele tudo que Davi havia feito inclusive a morte do marido da mulher e Deus ainda mandou o profeta ir lá para desmascarar Davi e ainda aconselhar ele para que ele pudesse se arrepender e assim poder ser perdoado por Deus do mal que ele tinha feito então o profeta Eliseu também tinha essa capacitação que é dada pelo Espírito Santo de ter revelação você também pode ter revelação de que maneira sendo cheio do Espírito Santo Paulo diz a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé o dom de os dons de curar o dom de operação de maravilhas o dom de profecia o dom de discernir os Espíritos o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas tudo isso são dons do Espírito Santo são capacitações dadas pelo Espírito Santo aos servos de Deus as servas de Deus para poder operar no sobrenatural no mundo no mundo espiritual o homem natural não entende as coisas de Deus mas o que é espiritual entende e discerne bem todas as coisas por que? por causa dos dons espirituais dentre eles o de discernir os espíritos Eliseu tinha esse dom por isso que o rei lá no país dele na Síria que fica no norte de Israel quando começava a tratar lá os seus ataques a Israel ele era revelado por Deus e o profeta contava para o rei de Israel o rei de Israel se precavia e assim Israel ficava livre dos ataques do exército da Síria e o rei ficou perturbado com isso o rei da Síria e tentou descobrir se havia algum traidor no meio do povo dele entre os servos dele e aí foi dito ele não rei não tem ninguém te traindo não mas lá em Israel tem um homem que tudo que o senhor fala até mesmo dentro do seu quarto de dormir ele é revelado e é ele quem conta por rei de Israel tudo que você diz até dentro do teu quarto de dormir Pai do Senhor irmão Edson irmão Raquel meus queridos Deus abençoe vocês e dessa forma o rei ficou furioso e mandou descobrir onde morava o profeta Eliseu e descobrindo que era lá em Dotã uma cidadezinha que ficava a 12 quilômetros de Samaria capital de Israel nessa época e ele mandou um grande exército para então prender o profeta Eliseu se o problema é esse homem vamos prender ele só que esse rei não sabia que Eliseu era homem de Deus e aqueles que são de Deus o maligno não lhe toca não lhe toca você meu irmão você vivendo na presença de Deus o diabo não pode tocar em você pode vir um exército inteiro cercar a tua casa querer te prender e não vai tocar um dedo uma unha em você e por que não? porque Deus não vai permitir se ele permitir é porque ele tem algo maior a fazer como ele permitiu que Daniel fosse preso e jogado na cova de Daniel mas o livramento de Daniel dentro da cova foi muito maior rendeu muito mais glória para Deus do que se Deus tivesse livrado Daniel de não ser lançado na cova dos leões você está entendendo? se Deus permitir que o inimigo chegue bem pertinho de você é porque Deus vai fazer algo maior mas só se Deus permitir se Deus não permitir o maligno não lhe toca de maneira nenhuma creia nisso você crê nisso dá uma glória a Deus então vamos glorificar o Senhor nesta noite vamos dizer aleluia glória a Deus por termos essa proteção divina essa proteção tremenda maravilhosa de que o inimigo não pode tocar na nossa vida de maneira nenhuma aleluia aí o rei da Síria mandou o seu exército um grande exército até a cidadezinha que Eliseu morava o exército do rei da Síria cercou a casa de Eliseu durante a noite e aí amanhecendo o dia o assistente o moço que servia como secretário o profeta Eliseu se levanta no versículo 15 e sai de casa e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então o seu servo lhe disse aí o servo do Eliseu quando viu a cidade cercada de cavalos e carros e um grande exército ele então se volta para o homem de Deus e diz ai meu senhor que faremos que faremos normalmente irmãos uma pessoa fica tomada de pânico de medo diante do perigo porque ela ainda não tem experiência com Deus aprenda isso mesmo se a pessoa diga que é crente que servem na obra de Deus mas quando ela se depara quando ela se depara com uma situação de perigo e ela se assusta e fica tomada de medo de pânico é porque falta ainda essa pessoa um entendimento de quem realmente é Deus na vida daqueles que andam na presença dele porque quando nós estamos na presença de Deus a gente não teme o mal a gente não teme o inimigo lembram de Sadraque Mesaque Abdenego Sadraque Mesaque Abdenego o rei Nabucodonosor disse olha se vocês não se ajoelharem diante da minha estátua vocês vão ser lançados na fornalha ardente e eles não se assustaram com isso vejam a ousadia deles na maneira como eles responderam para o rei olha rei nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem nós não vamos servir os teus deuses porque nós só nos dobramos e servimos ao Deus vivo e se você quiser nos lançar na fornalha você lança se o nosso Deus permitir você nos lança se não você não vai poder fazer nada nós cremos que Deus pode nos livrar da tua fornalha e se o nosso Deus também não quiser nos livrar a gente também mesmo assim não vai se prostrar diante da tua estátua e acabou acabou foi com essa ousadia que eles falaram com o rei Nabucodonosor que ali se achavam todo poderoso querendo obrigá-los a adorar a imagem dele então quando eu digo que diante de uma situação catastrófica perigosa a pessoa fica tomada de pânico é porque falta essa pessoa ainda um relacionamento mais íntimo com Deus falta essa pessoa um entendimento maior do que é Deus realmente essa pessoa ainda não compreendeu a grandeza do poder de Deus você está entendendo porque que muita gente vive panicada amedrontada nessa crise aí mesmo que a gente está vivendo essa pandemia quantos estão assustados não só com a doença mas com as demais crises que podem suceder a essa pandemia crise política crise econômica crise no abastecimento crise na falta de remédios mas todo esse medo pessoal é porque ainda não há uma segurança em Bios vou repetir o salmo 46 para vocês Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro o bem presente na angústia na tribulação pelo que não temeremos pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se pertubem ainda que os montes se abalem pela sua braveza ainda qualquer outra coisa não temeremos oh glória a Deus vamos viver uma fé prática vamos praticar vamos praticar a fé no poder de Deus meus irmãos minhas irmãs não vamos ser um geazi da vida ai meu senhor que faremos vejam que o homem de Deus tinha experiência com Deus que ele não entrou em pânico ele não demonstrou medo e qual foi a primeira palavra que ele disse para o seu moço não temas não temas lembram de Israel lá encurralado diante do mar vermelho faraó e seu exército se aproximando o povo todo morrendo de medo e o que que Moisés diz para eles não temas não temas aqui é taivos e veja o livramento do senhor porque esses egípcios que vocês estão vendo agora vocês nunca mais o verão foi a primeira palavra de Moisés para aquele povo que estava ali morrendo de medo encurralado por faraó e seu exército não tendo para onde escapar a primeira palavra foi não temas aleluia glória a Deus e de Jesus qual foi a palavra de Jesus quando os discípulos estavam tudo assustados tudo morrendo de medo com a tempestade qual foi a palavra do senhor Jesus não temas homens de pouca fé falta fé o medo é algo de quem ainda não tem a fé suficiente para crer que Deus pode acalmar a tempestade não tema homens de pouca fé porque vocês ainda são tão tímidos porque vocês são tão medroso quem é que está nesse barco aqui com vocês quem quem fez o mar quem fez o vento e eles estão no meu controle aleluia oh glória a Deus aleluia glorifica o senhor aí irmão glorifica o senhor irmã aleluia meu irmão minha irmã se for para viver sendo crente com medo de tudo que é coisa pelo amor de Deus eu teria vergonha de dizer que creio em Deus se eu vivesse com medo de escuro de inseto de tudo quanto é coisa de homem de fantasma de assombração tem gente se alguém falar aquela casaria assombrada a pessoa não tem coragem de botar o pé lá tem medo de casa assombrada pelo amor de Deus vamos crer em Deus na maneira certa eu teria vergonha de falar que sou crente e vem uma barata ai meu Deus me socorre pelo amor de Deus de ver uma aranha um rato ah pastor mas se for um tubarão e a barbatana dele está assim já vem dois metros o senhor não vai ficar com medo não claro que não se ele me devorar eu estou indo mais rápido para a glória a minha vida está na presença de Deus eu creio na minha salvação eu creio que quando eu fechar os olhos aqui eu estou colocando o pé na nova Jerusalém eu estou com o meu pé na nova Jerusalém aleluia e não vejo a hora se for comido por um tubarão se for um acidente seja como foi eu sei que eu vou para a glória e essa é a minha maior esperança estar na glória com o meu senhor por isso não há medo vou ter medo de que? se eu já venci a morte se a morte não tem mais domínio na minha vida onde está a morte a tua vitória onde está o inferno o teu aguilhão aleluia graças a Deus que nos dá a vitória por nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu vivo com essa fé pessoal eu vivo com essa esperança com essa certeza aleluia glória a Deus aí o homem de Deus falou para o monstro dele não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles mais são os que estão conosco quem é que estava ali com o homem de Deus? quem? um exército de anjo um exército de anjo é só que quando a pessoa ainda não é crente raiz ele não consegue ter visão do mundo espiritual aí o que o Eliseu fez? o homem de Deus fez uma oração pelo moço para acabar com aquele medo e qual foi a oração? olha aí o versículo 17 de segundo rei 6 olha aí vai para a palavra de Deus para você crer agora com essa palavra que tem anjo de Deus aí ao teu redor que você não precisa ter medo de um vírus de um demônio de homem nenhum porque mais é o que está aí da parte de Deus com você do que o que pode vir contra contra você e orou o Eliseu e disse Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja e o Senhor abriu os olhos do moço e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu em redor de Eliseu havia carros e cavalos de fogo o exército celestial estava ao redor de Eliseu glória a Deus mas essa confiança em Deus pessoal só tem quem tem um íntimo relacionamento com Deus se a gente for crente meia boca a vida toda sabe o que é um crente meia boca é um crente que não leva as coisas de Deus a sério vai na igreja quando quer quando não quer não vai não está com vontade vou ficar aqui vendo fantástico vendo Faustão se quer trabalhar na obra trabalha se não quer não trabalha também porque a vida é Deus sabe é um crente que não tem compromisso nem com Deus nem com a obra de Deus nem com a palavra de Deus é um crente que se tiver que bater boca com o vizinho bate é um crente que se tiver que fazer um gato ele faz é um crente que se quiser ficar escondido no banheiro na hora do trabalho fazendo a hora passar e não produzir ele fica é um crente que quando está na internet se quiser ver pornografia ele vê ninguém tem nada a ver com isso é crente meia boca não tem compromisso com Deus e aí quando o inimigo se levanta aonde está os anjos de Deus está em redor de quem tem compromisso com ele está em redor de quem tem um relacionamento íntimo com ele quem está dando lugar ao Espírito Santo na vida porque veja o que a palavra está falando aqui que os cavalos e carros de fogo estavam em redor de Eliseu não era em redor de Israel não era em redor do rei de Israel não era em redor do moço de Eliseu era em redor de Eliseu porque Eliseu era homem de Deus aleluia você pode dizer um amém tem que dizer amém tem que ter compromisso com Deus o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra então não é ao redor de qualquer um não é ao redor de qualquer um crente não 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 é ao redor daqueles que o temem o que é temor de Deus é como Jó Jó não era um homem temente a Deus porque que Jó era um homem temente a Deus porque ele se desviava do mal Jó se desviava do mal Jó era justo era reto Jó viu o mal ele se desviava então ter temor de Deus é quando você está sendo tentado e você sabe que se você ceder aquela tentação você vai pecar vai pecar vai entristecer o espírito santo e aí você então não cede José lá no Egito quando a mulher do Potifar começou a tentar ele querendo ter relação com ele ele começou a escapar dela e quando ela deu o bote nele quando estavam os dois sozinhos dentro da casa o que que ele fez ele correu 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 fugiu da mulher então isso é temor de Deus é fugir do pecado é correr da prostituição foge da prostituição disse o apóstolo Paulo para o seu filho na fé chamado Timóteo foge da prostituição aí quando a gente vive essa fidelidade com Deus o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livres está aqui um exército de anjos carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu aleluia carro e cavalos de fogo em redor de Eliseu aleluia versículo 18 agora e como desceram a ele Eliseu orou ao Senhor e disse fere peço-te esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu primeiro Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço dele para parar com aquele medo que ele estava ali para ele poder enxergar os anjos de Deus ao redor de Eliseu e que eram muito mais numerosos que o exército da Síria e agora Eliseu ora para que Deus fere de cegueira os soldados do exército inimigo e todos eles foram feridos de cegueira e Eliseu foi até lá aonde estavam esses soldados inimigos e agora cegos e Eliseu chega e fala não é este o caminho nem é esta a cidade segui-me e guiar-vos ei ao homem que buscais e os guiou a Samaria que ficava a doze quilômetros ali de onde Eliseu morava e sucedeu que chegando eles a Samaria disse Eliseu ó senhor abre a estes os olhos para que vejam o senhor lhes abriu os olhos para que vissem e eis que estavam no meio de Samaria e quando o rei de Israel os viu disse Eliseu ferilosei ferilosei meu pai aí ele levou o exército inimigo até lá o rei de Israel chegou lá ele orou para que Deus abrisse os olhos dos soldados inimigos e quando o rei de Israel viu o exército inimigo ali em Samaria falou vou ferir eles meu pai é para matar eles versículo 22 mas Eliseu disse não os ferirás feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu ar pões diante pão e água para que comem bebam e se vão para o seu senhor e apresentou-lhes um grande banquete comeram e beberam e os despediu e foram para seu senhor e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel então Eliseu levou aquele exército inimigo que foram ali para lhe prenderem para lhe matarem até o rei de Samaria até o rei de Israel lá em Samaria lá Eliseu não deixou que o rei ferisse aqueles inimigos mas pelo contrário mandou dar um banquete para eles alimentar eles e mandá-los de volta para a terra deles e aqui a gente vê o evangelho purinho na vida de Eliseu lá em Romanos 12 em Romanos 12 veja o que diz o evangelho da graça de Deus vejam que Eliseu era o homem do evangelho aleluia o homem de boas novas em Romanos 12 está escrito assim versículo 20 portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem então aqueles homens foram ali fazer mal a Eliseu e Eliseu teve oportunidade de fazer mal a eles porque Eliseu orou para que eles ficassem cegos e eles ficaram cegos mas Eliseu não pagou o mal com o mal ele pagou o mal com o bem e esse é o ensino do evangelho para mim e para você no versículo 19 diz aqui em Romanos 12 não vos vingueis a vós mesmo não vos vingueis a vós mesmo então quem é do evangelho não se vinga não paga o mal com o mal mas paga sempre o mal com o bem foi o que Eliseu fez lá com os inimigos e dessa forma o sírio nunca mais nos dias de Eliseu invadiu Israel então receba essa palavra no teu coração seja um homem ou uma mulher de revelação seja um homem ou uma mulher que creia que crê sempre que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles seja um homem ou uma mulher de Deus vamos ser isso pessoal vamos ser homens e mulheres de Deus compromissado com Deus eu não estou aqui sabe para ficar pregando palavra para agradar todo mundo não não eu poderia estar fazendo isso sabe pregar uma palavra aqui que agrade todo mundo que bem não mas não adianta eu ficar agradando vocês e dessa forma não estar pregando a palavra como ela é a palavra tem que ser pregada como ela é e a pregada nos revela aqui que aqueles que tem intimidade com Deus tem compromisso com Deus se tornam homem e mulher de Deus aqui na terra Deus tem compromisso com essas pessoas e quando o mal se levanta aleluia o mal não vai conseguir fazer nada porque não porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles com o maligno com o diabo é essa palavra que Deus tem me dado para compartilhar com vocês uma palavra que a gente venha viver a palavra de Deus com sinceridade com fidelidade com honestidade chega vamos dar um basta no tempo de viver de maneira hipócrita dizendo-se uma coisa e não é nada daquilo eu mesmo oro dessa forma ao Senhor Senhor se não for para andar correto na tua presença se for para mim ser um hipócrita me mata me leva me tira dessa terra eu oro desse jeito mesmo porque eu não quero viver hipócritamente Senhor aqui Aleluia porque só assim a gente realmente é de Deus a gente não pode se enganar queridos pensando que é uma coisa e não é vivendo longe da palavra de Deus e achando que está cumprindo a palavra de Deus nós não podemos viver assim porque a gente está enganando a nós mesmos a Deus ninguém engana ninguém engana aleluia então que Deus continue falando ao seu coração que Deus continue falando aos nossos corações e vamos viver a palavra de Deus como ela é amém pessoal graças a Deus por essa palavra agora a gente vai orar pela campanha vamos orar pelos pedidos tem pedido pastora Silvana passa aqui pra mim qual é a campanha que nós estamos quinta de semana amém eu e a pastora Silvana estamos na quinta semana da campanha amém a Raquel Estevam está na quarta semana a Mariana na segunda a Zaninha na terceira a Irmã Nilce na terceira a Janaína e o João na quarta a Marta na quarta a Raiane e a Vilma na quinta a Rosa e o Evangelista José Aparecido na quarta semana e a Márcia na quarta semana amém quem mais estiver aí na campanha eu vou estar orando também em favor da campanha de todos vocês amém e aqui está os pedidos de oração para a Irmã Nilce e sua família Janaína para sua mamãe amém nós vamos orar por sua mamãe Janaína para a Marta a Marta está agradecendo amém é isso aí Marta amém eu convido todo mundo também quando estiverem de posse da bênção definitivamente porque pela fé vocês já estão de posse da bênção e aí quando definitivamente já tiver concretizado a bênção de vocês é dei o testemunho assim como a Marta está agradecendo está agradecendo as orações a Letícia já começa a trabalhar na segunda-feira oh que alegria Marta que bom que bom fico feliz por você pela Letícia então segunda-feira e eu lembro que você vinha pedindo aqui oração por ela né e a gente está sempre orando clamando a Deus porque a gente crê que Deus abre porta até onde não tem porta o Senhor abre caminho até onde não tem caminho aleluia esse é o nosso Deus então glória a Deus por isso Marta e ela vai estar trabalhando no hospital daqui mesmo amém então ela vai vai vir de poços para cá não é amém Mariana oração para seus filhos suas netinhas toda a família Estevam amém Mariana uma Mercedes para ela e sua família Rayane toda a sua família amém irmã Nena por ela e sua família irmão Luiz Carla André pelo seu lar tem mais pastor amém tem muitos pedidos que estão aparecendo aqui pessoal não repara o negócio aqui balançando não porque aqui é uma gambiarra viu eu não tenho equipamento direito para fazer essas lives estou usando o celular da pastora aí eu coloco aqui as latas de mantimento uma em cima da outra e o celular em cima e uma outra escorando de vez em quando dão uma esbarrada aqui na mesa e chacoalha tudo é um terremoto aqui amém e tem hora que cai mas vai orando por nós amém Deus abençoe aqui a nossa plataforma Adriana Faria vamos estar orando por você Adriana sua família amém depois nos dá notícia do Ederson teve uma vez aqui que você falou que ele está em Goiânia nós estamos orando por ele sempre orando pelo Ederson você nos dá notícia de como vai o teu mano vamos orar gente soberano Deus eterno Pai que está no céu quero te dar graça pela tua palavra senhor venha nos capacitar também com o dom de revelação para que senhor inimigo nunca venha nos surpreender mas que a gente possa estar sempre tendo o conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo espiritual no mundo ao nosso redor Pai em nome de Jesus porque nós cremos também que mais são os que estão conosco do que o que estão com eles ó Deus em nome de Jesus queremos ser homens e mulheres de Deus assim como foi o profeta Elias assim como foi o profeta Eliseu Pai em nome de Jesus não queremos ser crente de outra maneira queremos ser crente fiéis a ti aleluia queremos andar de maneira íntegra justa reta na tua presença em nome de Jesus dá-nos esta graça senhor de vivermos comprometidos com teu evangelho dia a dia em nome de Jesus em nome do senhor Jesus pai agora abençoa todo teu povo que está na campanha de oração senhor a minha pastora Silvana que estamos completando mais uma semana senhor de nossa campanha de oração também a Raquel a Mariana a Zaninha a Nilce a Janaína o João a Marta a Raiane a Vilma a Rosa o José Aparecido a Márcia e todos teus filhos e tuas filhas senhor que estão nesta campanha vem estar abençoando senhor tu conhece qual é o propósito de cada um agora senhor e pra ti não há coisa alguma difícil todas as coisas senhor são possíveis para ti por isso pai eu te peço dê a vitória nesta campanha de oração a todos teus filhos que estão terminando hoje ou que estão completando mais uma semana hoje ou que estão iniciando hoje a campanha da vitória em nome de Jesus senhor vem estar abençoando especialmente a irmã Nilce e sua família a Janaína a sua mamãe senhor venha dar a ela saúde a cura para aquele sangramento em nome de Jesus senhor abençoa Mariana seus filhos suas netas toda a família Estevam senhor toma nas tuas mãos essa família tão querida que há muitos anos coopera com a tua obra aqui em Itapirativa pai derrama tua bênção sobre toda a família Estevam em nome do senhor Jesus irmã Mercedes sua família ó senhor guarda seus filhos seus netos senhor guarda o seu lar ali pai em nome do senhor Jesus eu peço senhor a bênção que enriquece que não acrescenta dor alguma sobre a vida da tua filha a Rayane a Vilma o Maico a Mônica o Jean o Leandro o Rogério senhor toda a família da Rayane toma nas tuas mãos super necessidade ó meu Deus e meu pai que todos sejam salvos que todos senhor sejam habitados pelo Espírito Santo o Espírito de vida o Espírito de graça o Espírito de poder aleluia seja sobre toda a casa da Rayane senhor abençoa a irmã Nena a sua família guarda tua filha dê saúde a ela pai em nome de Jesus abençoa seus filhos a Letícia a Daniela o Jefferson o senhor as famílias aleluia dos filhos senhor da irmã parecida venha estar abençoando dando vitória a todos eles em nome do senhor Jesus a sua mamãe seu papai toda a sua família seu irmão ó meu Deus e meu pai continue senhor iluminando a Adriana ó Deus eu quero te agradecer por ela estar sempre conosco nessas lives que a tua palavra senhor possa estar operando maravilhas no coração da Adriana que ela possa estar crescendo assim senhor ó Deus como todo o teu povo também na tua graça meu Deus em nome do senhor Jesus pai eu quero te agradecer pela porta de emprego que o senhor abriu para Letícia ali no hospital municipal meu Deus que este novo emprego seja bênção na vida ó Deus da Letícia pai em nome de Jesus que ela reiniciar o seu trabalho ali senhor na segunda-feira que o senhor venha estar com ela para que ela seja bem sucedida neste novo emprego pai em nome do senhor Jesus meu irmão Luiz Carlos André venha estar abençoando ele seu lar a Marta a Patrícia a Raquel o Eduardo seus netos seus gerros pai toma toda a família do irmão Luiz Carlos André os seus irmãos seus sobrinhos abençoa poderosamente senhor toda a família do Luiz André em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor também quero te agradecer por mais essa porta de emprego que o senhor tem aberto para o irmão da Adriana pai aleluia bendito seja o teu nome senhor mesmo sem merecer o senhor sempre tem nos abençoado e eu louvo o teu nome por isso eu te adoro por isso porque tu és Deus bom Deus de toda graça pai continue abençoando a vida do Ederson que esse emprego seja benção na vida dele em nome de Jesus em nome do senhor Jesus ó pai abençoe também as nossas autoridades a nossa nação o estado de São Paulo a cidade de Itapirativa as famílias de Itapirativa abençoe a tua igreja em Itapirativa pai venha estar abençoando o nosso pastor presidente pastor Galdino Júnior todo o seu ministério pai em nome de Jesus abençoe aqui a minha casa meus filhos ó Deus que a tua bênção Senhor nesta noite seja sobre todos que estão me assistindo agora que tem dado ouvido a tua palavra e tem glorificado o teu nome juntamente comigo nesta noite por causa da tua palavra pai em nome de Jesus abençoe a todos em nome de Jesus amém meus irmãos que Deus continue abençoando vocês que Deus continue falando ao coração de vocês e vamos estar sempre juntos ok vamos estar sempre juntos é todo dia de manhã às 10 horas da manhã e à noite às 8 e meia da noite nós estamos aqui amém como diz lá o tem um cara aí que fala isso eu me esqueci esqueci agora eu não estou a gente não está aqui para passar manteiga no bigode do gato né tem um apresentador aí da televisão que costuma falar desse jeito né que ele não está ali fazendo o programa para passar manteiga no bigode do gato então essa live não é para passar manteiga no bigode do gato é para a gente pregar a verdade doa quem doer se doer se machucar Deus cura aquele que faz a ferida cura não precisa preocupar o quanto vai doer o quanto vai machucar o que importa é que ele cura e ele é um pai que ama os filhos e todo pai que ama os filhos disciplina também amém então vamos estar juntos vamos glorificar o senhor vamos ser lapidado moldado pela palavra de Deus porque eu quero morar no céu e eu sei que você também quer morar no céu então não é só ouvindo aquilo que nos agrada que vai nos levar para o céu não né se o pai quiser nos exortar com a sua palavra nos disciplinar amém e amém e amém vamos dar razão a Deus em tudo seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro é assim que a banda toca pessoal aqui na nossa live amém Deus abençoe a todos tenham todos um bom descanso uma noite de muita paz bem dormida em nome de Jesus recebam a bênção que a graça do Cordeiro de Deus que o amor do nosso Pai Celestial e que a comunhão do Espírito Santo seja convosco amém até amanhã pessoal